Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Rob Nascimento do canal da Mari Nascimento. Hoje nós vamos aprender uma receitinha muito fácil de fazer. Você vai aprender a fazer um chocolate branco quente, uma exclusividade aqui do canal da Mari Nascimento. Nós vamos usar apenas três ingredientes. É uma receita muito fácil de fazer, muito rápida de fazer. Fique comigo até o final, que no finalzinho deste vídeo eu também vou te dar uma dica importante de como transformar esta bebida, esta receita, em uma sobremesa. Muito gostosa e até muito conhecida. Então pegue papel e caneta e bora lá. Primeiramente, pegue uma panela e nela você vai adicionar 400 ml de creme de leite. Isso, gente, equivale a duas caixinhas de creme de leite. Pessoal, nós vamos usar na receita o achocolatado branco em pó da marca Galac. Pessoal, nós vamos adicionar 100 gramas de achocolatado branco em pó da marca Galac. E vamos mexer os nossos ingredientes até que eles dissolvam bem. Pessoal, agora vamos adicionar 300 ml de leite integral. Pessoal, agora leve a panela ao fogo e mexa até ferver. Você não é inscrito neste canal? Inscreva-se já no canal da Mária Nascimento. Eu quero também te pedir que você deixe o seu like. O seu like é importante para enganjar o canal. Aproveitando também, quero pedir para vocês que você compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares nas suas redes sociais. Bom, pessoal, aqui o nosso chocolate branco quente já está fervendo. E vamos agora manter este processo por mais um minutinho. Deixar ele fervendo aqui por mais um minutinho. Depois vamos desligar o fogo e já pode servir o seu chocolate branco quente. Bom, pessoal, chegamos ao finalzinho da nossa receita. Espero que você tenha gostado. Você já pode servir, já está pronto o nosso chocolate branco quente. Ele é muito cremoso e muito gostoso. Vai ser um sucesso agora no inverno. E é uma receita exclusiva aqui do canal da Mária Nascimento. E a dica que eu tenho importante para vocês que ficaram até o final é que também é uma sobremesa maravilhosa. Essa receita é igualzinha ao chandelle de chocolate branco. Leve à geladeira por uns 30 minutinhos e prove para você ver que delícia que é esta receita. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho